Na loja Debona Materiais de Construção e Engenharia tem o engenheiro também à sua disposição, Fábio Debona. Engenheiro Fábio, estamos falando de um produto que ele tem um diferencial e tem um valor agregado, que é a quimassa impermeabilizante. Sim, Márcio. Quimassa veio para ficar mesmo esse cimento inovador. É um cimento impermeabilizante que ele tem a função de impermeabilizar o substrato onde se vai aplicar. Ele é o cimento normal, só que ele tem o aditivo especial que impermeabiliza as superfícies. Em qualquer momento da obra, baldrame? Isso. Principalmente no início da obra, que a pessoa tem problemas no decorrer da obra por causa da umidade e infiltração, ele estanca essa sangria. Então diríamos que a relação de custo pelo benefício é excelente? Excelente. Já fizemos comparativos e realmente há uma economia visível. E esse produto a gente encontra aqui em Debona Materiais de Construção e Engenharia, que fica na 904, número 1115. Nosso engenheiro Fábio Debona à sua disposição no fone 3363-3969.